Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next. É, o Next agora reinventou novamente, agora mais uma conta sem tarifa alguma. É, o Next nos ouviu, né, e lançou a sua conta agora sem tarifa e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, desde quando nós falamos aqui do Next, estamos falando, 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 falando com o Next inclusive sobre cobrar tarifas, o Next ouviu um pouquinho e agora ouviu um poucão, né? O Next nos ouviu e lançou a sua cesta isenta. Me acompanhe no vídeo, vamos ver o que está incluso então na cesta isenta do Next. Conta corrente mais cartão de débito e crédito, cartão múltiplo, tá? Pode ser débito e crédito. Visa internacional, cartão de crédito, visa internacional grátis, tá ok? Está incluso transferências para Next e Bradesco ilimitados, TED, DOC ilimitados para qualquer banco, ou seja, agora você pode transferir para qualquer banco, DOC e TED, sem cobrar nenhuma tarifa. Então, é ilimitado mesmo, tá bom? Saque nos caixas do Bradesco e banco 24 horas ilimitados também. Ou seja, não é cobrado nada para fazer saque nos caixas do Bradesco e do banco 24 horas. Por ser uma conta gratuita, no caso a cesta isenta, o cartão internacional, esse daqui, não participa do programa Livelo, tá? Também, os benefícios são apenas do Visa Internacional. Não incluindo esse cartão, nesse pacote cesta isenta, programa de fidelidade, no caso o Livelo, tá certo? Para você poder participar, então, do programa de fidelidade, você teria que incluir, então, no seu pacote, a cesta que tem aí os benefícios junto ao programa Livelo, que aí, no caso, seria com o Visa Gold, um ponto a cada um dólar gasto, ou o Visa Platinum, um ponto e meio a cada um dólar gasto, assim você irá participar do programa Livelo, tá certo? Lembrando que se você adquirir, no caso, o cartão Visa Platinum Next, você vai pagar R$40,84 no pacote, tá certo? E todos os benefícios da cesta isenta também vêm para o pacote que tem o cartão Visa Platinum. Você pode trocar, então, o plano direto no aplicativo do seu celular, tá certo? Leandro, agora o Next, ele se torna o melhor banco digital do Brasil? Olha, gente, o Next, ele vem agora enfrentar os bancos, né? No caso, o seu direto aqui, que é o Banco Inter. O Next, neste momento, ele se torna aí um dos grandes bancos digitais, pois não vai cobrar tarifa alguma, vai dar aí um cartão de crédito gratuito, múltiplo débito e crédito, né? Empréstimo pessoal também tem, você tem vários produtos e serviços dentro da plataforma Next. Agora sim, o Next, ele vai enfrentar os bancos digitais. No entanto, os investimentos do Next ainda não são atrativos, né? Então, o Next precisa melhorar mais a sua plataforma de investimentos, colocar aí no seu banco digital um home broker de poder acessar os investimentos melhores, né? Os mimos precisam dar uma melhorada também, né? Às vezes, entra Uber, sai Uber, entra Uber, sai Uber. Então, precisa ter um processo melhor dentro dos mimos. Agora sim, o Next vai correr bastante, vai abrir muitas contas, creio eu, e a galera vai gostar. Porém, tem um problema. Não é simplesmente abrir a conta e achar que vai ter crédito pessoal, empréstimo, cartão de crédito, fácil não. Passa por análise de crédito. Então, a mesma coisa acontece nos outros bancos, no Next também. Tá aí a novidade, então, agora 100% isenta, a conta isenta do Next pra vocês. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.